E olha, vai ser velado a partir do meio-dia, daqui a pouquinho, no CPI 10 em Arasatuba, o corpo do soldado da PM, Bruno Fernando Tunes, de 31 anos. O soldado estava na viatura que capotou no último sábado na rodovia Marechal Rondon, entre Bauru e Havaí. Além de Bruno, outros dois PMs estavam no carro. O sargento de Arasatuba, André Luiz Seolim, de 41 anos, que morreu no local, e o policial de Andradina, Guilherme Yoshio, de 34 anos, que segue internado. De acordo com a polícia, os três retornavam de um curso da polícia feito em São Paulo, quando ocorreu o capotamento. Os policiais foram lançados para fora do veículo. A polícia investiga agora o que provocou o acidente e quem dirigiu o veículo. E olha, os órgãos do soldado Tunes foram doados. O enterro deles será hoje, às 5 da tarde, no Cemitério da Saudade, em Birigui.